Tem 10, processo 48.516.20.2014.65. Pedido de impugnação interposto pela BEM Bioenergia de Ação e Comercialização de Energia do Nordeste, S.A., em faixa de decisão emitida pela CCE, que indeferiu a contestação referente ao termo de notificação 2.469 de 2012, que aplicou penalidade para insuficiência de lastra de energia de reserva. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. Srs. Diretores, aqui é um pedido de impugnação da BEM Bioenergia. E a parte acionou o meu gabinete por meio de e-mail, colocando que existe uma sentença que impediria, supostamente impediria o julgamento. Nós fizemos contato ontem com a Procuradoria e entendemos que a sentença é uma sentença recente. foi prolatada no dia 6 de maio, mas nós entendemos que o teor da sentença não impede o julgamento. O dispositivo da sentença é claro. O juiz diz que julga parcialmente procedente o pedido, na forma do artigo 487 do novo Código de Processo Civil, para anular a penalidade aplicada à autora BEM Bioenergia pela CCE, por força da ausência de lastra da geração de energia contratada nos anos de 2011 e 2012, aqui o processo já tem um ano de 2012, até que o cálculo seja refeito para se excluir o contador J. Então, a sentença não suspende o julgamento, nem retira a penalidade aplicada. Então, somente caso a gente entenda que a título de recurso, que a penalidade deve se permanecer, ela deve ser calculada nos termos da sentença. E a sentença aqui é clara que ela deve ser calculada sem o contador J. Eu acho que é um processo que está comigo desde 2014, e tem elementos suficientes para encaminhar aqui para o colegiado, e, diante disso, passo à leitura do voto. Em decorrência do êxito obtido no leilão número 1-2008, realizado em 2008, a BEM Bioenergia, firmou com a CCE o contrato de energia de reserva número 14-2008, consoante o qual se comprometeu a entregar no submercado Nordeste 24 megawatts médios de energia elétrica de reserva, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2010. Sim, eu passei a sentença por meio de todos os diretores do procurador. Então, por meio do despacho 3.867, essa diretoria colegiada reconheceu a excludente responsabilidade pelo atraso na implantação da UTEBEM Bioenergia, decorrente de ato do Poder Público entre 20 de setembro de 2010 até 5 de maio de 2011, e alterar o início do suprimento fixado no CCE de 14 de 2008 para 5 de maio de 2011. O despacho determinou ainda a formalização de termo aditivo ao CER. E, em 31 de janeiro de 2012, a BEM Bioenergia assinou, então, o termo aditivo 1. A UTEBEM Bioenergia recebeu autorização para operar em teste em 18 de dezembro de 2012 e para operação comercial a partir de 4 de abril de 2013. E, por constatar o descumprimento pela geradora ao dever de apresentar lastro de energia de reserva para a contabilização de 2012, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica emitiu o termo de notificação nº 2469, mediante o qual implicou penalidade de R$ 2.909.000,00, por insuficiência de lastro. Inconformada, a geradora contestou o termo de notificação. O Conselho de Administração da CCE, em reunião realizada em 18 de fevereiro de 2014, então, indeferiu, todavia, unanimemente, os argumentos de defesa apresentados e manteve a penalidade. E, resignada a BEM Bioenergia, protocolou o pedido de impugnação à diretoria da ANEL contra a decisão do Conselho de Administração da CCE. E o Conselho de Administração da CCE, em reunião realizada em 17 de março de 2014, não reconsiderou a decisão, manteve a penalidade e encaminhou os autos à ANEL. Em 31 de março de 2014, então, o processo foi distribuído a esta relatoria por meio de sorteio público. E, por intermédio da nota técnica 43 de abril de 2014, a extinta 100 analisou os argumentos da geradora. A Procuradoria Federal, na ANEL, mediante o parecer 263, então, analisou juridicamente o processo e os argumentos de impugnação apresentados pela impugnante ao relatório. Procuradoria. Preliminarmente, a Procuradoria informa que, de fato, a questão objeto do pedido de impugnação está judicializada, porém, tendo em vista a independência das instâncias administrativa e judicial, não há óbice para que a diretoria delibere o presente processo, desde que a implementação da decisão administrativa respeite os comandos judiciais. No mérito, a Procuradoria reitera o parecer 263 de 2014, opinando pelo conhecimento e desprovimento do pedido de impugnação, devendo ser mantida a decisão da CCE, que aplicou a penalidade por insuficiência de laço de energia de reserva. Então, nos termos do artigo 29 da resolução 545, das decisões proferidas pela CCE em única ou última instância, cabe pedido de impugnação à ANEL quando contrárias às disposições normativas, observando-se o rito aplicável ao processamento de recursos na ANEL. Considerando que os requisitos formais, tempestividade, legitimidade e interesse, foram observados, o pedido de impugnação deve ser conhecido, e quanto ao mérito, destaca-se que condições apontadas pela Procuradoria no parecer de 2014, de número 80, a relação existente entre a ANEL e a CCE não é de natureza hierárquica ou de subordinação, pois a CCE não é órgão da ANEL, sequer integra a administração pública, assentando natureza de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, nos termos da Lei 10.848 de 2004. E, dessa maneira, a Procuradoria advertiu no parecer que, por ser expressão do exercício do poder fiscalizatório da agência, a eventual revisão deveria necessariamente estribar-se uma ofensa à Constituição ou às leis, desde que a violação fosse aferível de plano. Advertiu ainda a Procuradoria que o reexame das decisões da Câmara seria atividade interventiva, portanto, de caráter bastante restrito, e demonstrou ainda que o pedido de impugnação não é, segundo as lições de direito processual, de fundamentação livre, mas vinculada. Vale dizer que o impugnante deve indicar os dispositivos normativos violados pela decisão da CCE. Exatamente nesse sentido, é o comando também da nossa Resolução 545, o parágrafo 4º do artigo 29. E no pedido de impugnação, a geradora sustentou que a penalidade por insuficiência de laço configuraria inovação regulatória, não prevista no edital do leilão nº 1, de 2008, razão pela qual somente poderia ser aplicado aos contratos provindos de leilões posteriores à publicação da Resolução 452, de 2011. É, por conseguinte, inaplicável a impugnante, no seu entender. Alegou ainda a ocorrência de dupla penalização pelo mesmo fato gerador, visto que já se encontra penalizada pela Cáusula 14, do CEM, razão da não entrega de energia elétrica no período de 2012. Argumentou ainda que não poderia ser penalizada pela falta de laço, porque, por suas características, estava impossibilitada de recompor laço por meio do mecanismo de cessão de energia de reserva, haja vista que seria a única biomassa, usina biomassa localizada no sublocado nordeste no leilão nº 1, de 2008. Constata-se que a geradora não negou o descumprimento à obrigação de apresentar laço, sem que apontou os dispositivos normativos que teriam sido violados na decisão da CCE. Ao contrário, reconheceu a irregularidade e preferiu apresentar argumentação paralela, que não altera a insuficiência de laço em 2012, constatada pela CCE no termo de notificação. Destaca-se nos termos da Lei 10.848 do Decreto 5.163 e 5.177, que a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica das Regras de Procedimento de Comercialização, que compete à CCE por eventuais descumprimentos e, obrigatoriamente, aplicar as penalidades previstas. A penalidade por falta de laço são aferidas objetivamente, com critérios previstos nas regras e nos procedimentos, os quais advêm de dispositivos legais que protegem características baseadas no setor elétrico brasileiro. O princípio de que toda energia consumida ou vendida ou cedida deve contar com o respectivo laço em garantia física de geração. E, dessa maneira, julga-se que a decisão impugnada não padece de vício, pois observou as formalidades legais. Nesse sentido, registra-se que, como demonstrado pela extinta 100 na nota técnica 43 e pela Procuradoria no parecer 236 de 2014, os argumentos da geradora, de fato, não merecem prosperar. Com efeito, a penalidade por insuficiência de laço não configurou inovação regulatória, pois, além do Decreto 5.163 de 2004, prevê a necessidade de comprovar para 100% dos contratos o laço, o Decreto 6.353 de 2008, publicado no dia seguinte, prevê a possibilidade de punir o agente gerador de energia de reserva tanto por força de indisponibilidade quanto por não entrada em operação comercial. Logo, quando, da realização do leilão, em 14 de agosto de 2008, a Bem-Bioenergia já tinha, ou, ao menos, deveria ter pleno conhecimento da possibilidade de punição em caso de não entrada em operação comercial. Percebe-se que a resolução normativa 452 apenas regulou a aplicação de penalidade já prevista nas regras setoriais. Acresce-se que, como demonstrado pela Procuradoria no parecer 263, a previsão de penalidade não é cláusula econômica do contrato, mas sim cláusula regulamentar, razão pela qual poderia ser alterada após o leilão. Essa discussão já foi também pacificada aqui na agência. E, da mesma maneira, não há que se falar em bis e idem, pois, enquanto a causa 14 do CER pune a não entrega de energia de reserva contratada ou entrega menor, a penalidade por falta de laço pune a ausência do laço contratual para garantir 100% dos contratos firmados. Verifica-se que a penalidade por falta de laço foi aplicada pela CCR na condição de entidade responsável por viabilizar a comercialização de energia no Sistema Interligado Nacional em estrito cumprimento à legislação. E, igualmente, procedente ao argumento da geradora no sentido de que estaria impossibilitada de recompor o laço por meio de mecanismo de sessão, pois seria a única biomassa localizada no supermercado do Nordeste. A recomposição de laço era apenas faculdade conferida à geradora, pois a realização do certame, não havendo do que se cogitar a inexigibilidade de conduta diversa, com efeito da redação original da cláusula 5.4 do CER, sequer previa a possibilidade de sessão de energia para compor o laço. Do parecer 263 também, a gente traz algumas reflexões nesse sentido. E deve-se, portanto, ser mantida a decisão impugnada. Observa-se, todavia, que em 6 de maio de 2016, teve o processo judicial qual mencionei, que transcorre no juízo da 6ª vara federal, aqui do Distrito Federal, que proferiu sentença de cujo dispositivo transcrevo excerto. pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para anular a penalidade aplicada pela CCE por força da ausência de laço para a geração de energia nos anos de 2011 e 2012, até que o cálculo seja refeito para excluir a aplicação do contrato do J. Então, aqui a gente está encaminhando para o colegiado o reconhecimento da penalidade. Agora, o que tem que se observar é que, ao se quantificar a penalidade, deve-se atender a decisão judicial e afastar o contador J. E, dessa maneira, sem prejuízo da interposição de recursos judiciais cabíveis, deve-se determinar a CCE que a exigência da penalidade por insuficiência de laço de energia e reserva em 2012, que é o tema do processo, está mantido. Esse é também objeto do termo de notificação 2.469 e que ela deve ser realizada, essa quantificação, com integral cumprimento da sentença, ou seja, afastando o contador J, enquanto perdurar a vigência da sentença. Confuco nessa análise, considerando que consta do processo 48.500.0016.20.2014.65, voto por conhecer do pedido de impugnação pela BEM Bioenergia, Geração e Comercialização de Energia do Nordeste, em face à decisão do Conselho de Administração da CCE, adotada em reunião de 18 de fevereiro de 2014, e no mérito negado o provimento para manter a decisão. E voto ainda por determinar a CCE que a exigência de penalidade por insuficiência de laço de energia de reserva de 2012, objeto do termo de notificação 2469, seja realizado com integral cumprimento da sentença proferida nos autos do processo judicial em trâmite na sexta vara federal da Sessão Judiciária do Sítio Federal. Eu voto em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecido o pedido de impugnação interposto pela BEM Bioenergia, Geração e Comercialização de Energia Nordeste, e se há em face da decisão do Conselho de Administração da CCE, e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra a decisão tomada lá pelo Conselho de Administração. Decidimos ainda por determinar a CCE que a exigência da penalidade por insuficiência de lastro de energia de reserva em 2012, que é objeto dessa decisão, tida no termo de notificação 2469, 2012, seja realizada com integral cumprimento à sentença proferida nos autos do processo judicial aí mencionado em trâmite na sexta vara federal da Sessão Judicial do Distrito Federal. Próximo dia.